Olá pessoal, a Lava Louças Electrolux 8 serviços tem baixo consumo de energia e funcionamento silencioso. A Electrolux LE08B pode ser instalada em cima da pia ou embutida. Quando o fabricante diz que a Lava Louças é de 8 serviços, quer dizer que ela acomoda a louça usada por 8 pessoas no almoço ou jantar, considerando que cada pessoa tenha usado um prato raso, um prato fundo, um prato de sobremesa, um copo, uma xícara, um pires, um garfo, uma colher de sopa, uma colher de café, uma colher de sobremesa e uma faca. Porém, na prática isso não acontece, e nós acabamos usando a Lava Louças com diferentes peças. O modelo de 8 serviços é ideal para uma casa com até 3 pessoas. Sua instalação é bem fácil de fazer, parecida com a de uma lavadora de roupas. Basta ligar a entrada de água em uma torneira ou ponto com rosca 3 quartos, uma tomada tripolar de 20 amperes e um local para drenar a água, que pode ser a pia, um tubo de drenagem ou o sifão da pia da cozinha. Ela possui dois cestos para acomodar as louças. As peças menores devem ficar no cesto superior, como copos, xícaras, tigelas e panelas rasas. Já as louças maiores e com mais sujeira devem ficar no cesto inferior. Os talheres devem ser acomodados nos três cestos próprios. Ela possui duas hélices, uma embaixo de cada cesto, o que ajuda a lavar melhor as peças. Não é necessário fazer uma pré-lavagem das louças. O ideal é apenas retirar o excesso de resíduos sólidos, da mesma forma que você faria ao lavar louças na pia. Após acomodar as louças, é só abastecer a máquina com sabão e líquido secante. São seis programas de lavagem. Desde programa para louças delicadas, como cristal, até programas para panelas bem sujas. O aquajete é a pré-lavagem e é bem útil quando não temos louça suficiente para encher a máquina. Por exemplo, você tomou o café da manhã, colocou as louças na máquina e acionou o aquajete. A lava-louças faz uma pré-lavagem para retirar o excesso de resíduos e evitar o mau cheiro. Após o jantar, você completa a capacidade da lava-louças, aí sim faz uma lavagem completa, economizando água e energia. Por falar em economia, o ciclo normal, o mais utilizado, consome apenas 13 litros de água, bem menos do que o necessário para lavar a mesma quantidade de louças na pia. Seu painel Bluetooth tem excelente resposta ao toque e é fácil de operar. Se selecionado o programa correto para o tipo de louça, as peças saem lavadas, esterilizadas, secas e prontas para guardar. Exceto peças de plástico ou antiaderente, que podem ficar um pouco molhadas. O programa normal, por exemplo, dura aproximadamente 2 horas e 40 minutos. E o funcionamento da máquina é bem silencioso. O consumo de pouco mais de 1 kWh de energia é compensado pela economia de água e tempo. Afinal, a vida é muito curta para perder tempo lavando louças. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!